Olá pessoal, estamos aqui em mais um ponto de pesca aqui diferente, estamos aqui em Sakai Minato hoje, agora são cinco e pouco da manhã, está amanhecendo, só não apareceu ele ainda, mas já está ficando claro, aqui é Sakai Minato, que já é província de Tottori, a gente vai pescar aqui embaixo, aqui nessa plataforma, um pouco cheio de alga, um pouco perigoso, mas tranquilo, já vim pescar aqui algumas vezes, é um lugar bem bacana, bem grande também, aqui é uma entrada do canal que vai para o Nakaume, que é um dos lagos ali de Izumo, e depois vai para o Shindiko. Vamos ver aqui se sai alguma coisa, tem vezes que sai alguns robalhinhos, não sai muito grande, sai pequeno, mas às vezes tem algumas ações, isso aqui, bacana. Às vezes entra alguns outros tipos de peixe também, que de repente se aparecer, a gente pode estar mostrando. Agora vamos descer lá e ver o que está saindo aí na pescaria. Só para registrar aí agora, são 5h55, o sol está nascendo ali na frente, uma bela paisagem, muito bonito. Aqui é um ponto bem, bem, bem legal. Por enquanto nenhuma ação ainda, mas faz uns 10 minutos que cheguei aqui, mas registrar aí a paisagem para vocês aí, que é bem bonito. Estou pescando com uma vara da Jackson, para falar um pouco da tralha. Aqui é uma vara curta, de 7.62 pés, 2 metros e 10, 2 metros e 20, mais ou menos, de ação média. Estou usando linha PE, de multifilamento, né? De 1.0, da Rapala Especial. E aqui a pescaria está sendo feita com vaibrecho, vaibrecho de metal. Então vamos tentar aí, depois qualquer coisa a gente pode estar mudando para Metarodigo também, que é o diga de metal, ou no Brasil chamada também de Jumping Dig. É, está aí, só para registrar, vamos continuar aí, se pegar peixe eu filmo aí para vocês. Sete horas agora, pegamos nada, tenta mudar de lugar aí para ver se consegue levantar algum peixe hoje ainda. Só aqui, só aqui, só bateu um, mas escapou logo, logo que bateu, né? E vamos aí, tentar mudar de lugar. Estamos em mais um dia aqui de pesca. Ontem não pegamos nada, saiu nada. Apenas um, escapou dois peixes, mas não deu para saber o que é um, deu para ver que era salmão. Eu vim aqui, aqui é um ponto de Sacai Minato, onde parece que o pessoal está pegando salmão aqui. E realmente ontem eu peguei um, só que escapou, não deu tempo de filmar. Bastante gente aí, pescando, atrás dos peixes. Mais um dia, agora são quase seis horas da manhã, amanhecendo ali, aparecendo o sol ali agora, hoje está meio aluvado. Vamos ver aqui, pessoal aí, concentrado na pescaria. Vamos ver se a gente consegue tirar um hoje e consegue filmar para vocês aí. Vamos ver se a gente consegue tirar hoje. Ontem eu não tinha, não trouxe o tamor, né, o coador. Hoje eu trouxe, então, se pegar, hoje acho que eu consigo tirar ele. Vamos lá e... Vamos tentar ir. Tá aí, vou mostrar para vocês aí, pequenininho, deve dar aí uns 20, 30 centímetros, mas aí entrou um salmãozinho aí para mostrar que está pegando aí, Sacai Minato. Vamos lá aqui, agora é capaz de pegar um pouco mais. Pegou na Vibration de metal, verde com dourado. Isso aí, vamos continuar a pescaria. Acabei de pegar aí agora. Acabei de pegar um belo de um salmão aqui, hein. Não deu para mostrar aí tirando, mas... Para vocês terem uma noção aí, deve dar uns... Mais de 40 aí, ó. Belo salmãozinho pego, quem sabe a Minato. Está viva ainda. Um belo peixe. Vamos lá, continuar. Pego na... Vai brechosa, sarjinha. De 21 gramas. Vamos continuar com o peixe encostou. Está aumentando aí. Acertando a profundidade aí dos peixes aí. Agora não vou aumentar um... Vai brecha de metal agora cor rosa. Segundo peixinho aí, bom. Já tem três peixes. Um pequeno e dois grande. Vamos lá. Vou dar um pouco da tralha aqui agora. Já são dez horas e foram três salmões já pegam. A vara é uma dialuna de 10 pés, a mesma cita que usa para pegar o balo. Uma dialuna de 10 pés ml. Uma vara é de 3 metros. O Essence BB 3000. Um linha 1.2 da Daiwa. Moretão de oito filamento. Oito? Oito filamento. Um líder de fluorocarbono 033. Aqui é equivalente a Yongon. E a isquinha aquela ali. Uma vibration de metal. Cor de sardinha. Se bem que foram três peixes, três cores diferentes. Foi uma cor de sardinha, uma rosa e uma cor de sardinha. Uma rosa e uma verde com dourada. Que foi o pequenininho que pegou a primeira. E vamos aí. Dez horas agora. Vamos tentar mais um pouquinho. Vamos ver. Consegui estrear o Tamo hoje. Hoje não escapou os peixes que o Tamo está aí. Vamos lá. Vamos tentar mais um pouquinho. Vamos ver se sai mais alguma coisa.